3, 2, 1, GO! Boas pessoal, aqui é o Raiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bem, antes de mais quero pedir desculpa por ter estado praticamente 5 dias sem trazer nenhum vídeo, mas estive de férias e passei uns dias fora de Portugal que me impediram de preparar conteúdo para vocês. E qual não foi a minha surpresa quando cheguei a casa, fui ver os meus mails e tinha este mail na caixa de mensagens. Pois é pessoal, sou oficialmente parceiro da segunda maior network do YouTube, a Fullscreen. Bem, sei que o sonho de qualquer canal de gaming é ter a Machinima como parceira, mas eu já ouvi muita reclamação de gamers sobre a má assistência e a atenção que a Machinima dá aos seus parceiros. Como por exemplo, um muito conhecido pela malta portuguesa, o Rico Fazeres. Foi então que tentei a minha sorte na Fullscreen, que é uma network com mais de 45 mil canais como parceiros. Para terem uma ideia, a Machinima tem pouco mais de 17 mil, ou seja, a Fullscreen tem mais do dobro. Mas falando um pouco sobre as vantagens de estar associada a uma network. Para começar, automaticamente podem monetizar os vossos vídeos, ou seja, gerar receitas com as visualizações dos vossos vídeos. O que é sempre bom, não é? Fazer algo que se gosta e ainda receber por isso, mesmo que seja muito pouco. Outra vantagem é que podemos agendar o dia e a hora a que queremos que o nosso vídeo saia no canal. Por exemplo, esta semana eu tive férias sem vir ao PC e se eu estivesse na Fullscreen antes, eu podia ter preparado uns vídeos e programá-los para sair um por dia, às horas que quisesse. Isso é uma grande ajuda mesmo. Outra grande vantagem é podermos ter acesso a usar conteúdo de terceiros que a vossa network tenha os direitos de autor protegidos. O que abrange uma lista muito maior, por exemplo, de músicas para usar nos vídeos, sem arriscar levar strike por parte do YouTube. Estas são apenas algumas das muitas vantagens que se tem em ser parceiro de uma network. E para juntar esta excelente notícia, tive também outra. Pessoal, já somos 400. Pois é pessoal, atingimos a bela marca de 400 subs em pouco mais de 5 meses. Eu ainda nem acredito bem nisto porque, sinceramente, no início eu pensei que se conseguisse ter num ano 365 subs, ou seja, média de 1 sub por dia durante o ano, já era excelente. Era uma marca que eu gostaria de atingir nos primeiros meses de canal. Se calhar no primeiro mês, primeiro e segundo mês de canal, pensei que fosse uma boa média ter pelo menos 1 sub por dia. Significava que pelo menos por dia eu conseguia conquistar mais uma pessoa a seguir o meu canal. Significava que estava mais uma pessoa por dia a gostar do conteúdo que eu trazia. Mas 400 em 5 meses é mesmo de ficar sem palavras. Pessoal, vocês são brutais. Brutais mesmo. Muito, mas muito obrigado por toda a força que me dão. Espero que um dia eu tenha a oportunidade de estar com vocês e poder agradecer pessoalmente todo o carinho que me transmitem. Espero nunca vos desiludir. Pelo menos vou fazer para que isso não aconteça. Pessoal, se viram o vídeo até aqui, deixem aí nos comentários. Hashtag rumo aos mil subs. Ok? Daqui foi o Rice. Espero que tenham gostado. Se gostaram deixem o like. Deixem um comentário. Subscrevam o canal se ainda não se inscreveram. Partilhem com os vossos amigos. E até ao próximo vídeo. Over and out. Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.